Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, sempre fico muito grata. Se inscreve no canal, o canal está crescendo bastante porque você está me ajudando a crescer, deixa sua mensagem, deixa seu gostei para mim para dar engajamento na nossa publicação. E hoje eu quero fazer uma publicação importante para quem estuda espiritualidade, eu queria falar sobre o terceiro olho, já ouviu falar? O terceiro olho, ele fica bem aqui, onde eu coloco esse binde, aqui vou explicar porque eu uso. De acordo com Madame Helena Blavatsky, o terceiro olho é uma pequena massa composta por uma substância nervosa, da cor cinza avermelhada, do tamanho de uma ervilha. Também é chamado de olho divino, representa portanto o principal órgão da espiritualidade, onde Blavatsky dizia que vive o gênio, sabe aquele gênio tão usado nos desenhos? Que você esfrega uma lâmpada, sai um gênio e você faz três pedidos? Segundo ela, o gênio da lâmpada de cada pessoa reside aqui no terceiro chakra, é o sésamo mágico, que quando o místico sabe usar, abre toda a sua visão para a espiritualidade. Porém, com o aumento da materialidade humana, esse chakra foi se fechando, ou seja, ele foi petrificando, ele foi atrofiando. E quando ele está aberto, a gente tem a clarividência, a transmissão do pensamento, a visão de anjos, a visão de óvnis. Então, até 13, 14, 15 anos, nas pessoas médiuns, a terceira visão, ela é muito aberta. Então, muita criança vê vulto, vê pessoas que já morreram. É muito comum, quando eu faço atendimento, através do mapa, que eu faço o mapa astral, né, eu atendo as pessoas durante a semana, elas relatam que o filho de 4, 5, de 6 anos, que diz que tem um vulto no quarto, que viu alguém passando no corredor, que tem alguém na cozinha, é muito comum. Porque nessas crianças, até 12, 13, até 16 anos está aberto, elas conseguem realmente ter essa visão. Por exemplo, aqui na terceira visão, sabe aquele momento que você não tem nada, e de repente você sente um perfume, tem gente que sente perfume de cigarro, tem gente que sente um aroma, terceira visão captou alguma energia, pode ser até de um ente que já partiu, que usava aquele perfume, ou, dependendo do aroma, pode ser a presença dos anjos, às vezes aquele cheiro de cigarro, de alguém que pode ter morrido, ele deixa a essência e você percebe que tem alguma coisa ao seu redor. É a terceira visão, inclusive é aberta, ó. Eu vou mostrar pra vocês, filha, eu vejo se dá pra ver, esse daqui é o desenho da terceira visão. Quando ele abre, é assim que ele se manifesta, que bonito, né? Se fosse visível, ele teria essa cor um pouco azulada, e por dentro ele seria do tamanho de uma ervilha, como eu disse pra vocês, da cor cinza avermelhada. O Bindi que eu uso, que é isso daqui, ó, ele tem a função de abrir a minha terceira visão e também proteger. Quando eu estive na Índia com meu filho, há uns três anos atrás, em todos os lugares que você entra, hotel, uma padaria, o que for, tem lá um potezinho pra você molhar o dedo um pouquinho na tinta vermelha, e você coloca ou na branca ou na vermelha. Homens e mulheres e crianças usam aqui. Você entra em qualquer lugar, aparece alguém e coloca essa marquinha pra você. Os textos indianos dizem que pra você abrir a sua terceira visão, você teria que concentrar os seus olhos pro meio, como se você estivesse forçando um estrabismo. Sabe quando junta os olhos? Também é uma maneira de abrir a terceira visão. É por isso que quando você pega um livro indiano, um livro de tantra, qualquer livro indiano, você vai ver os sacerdotes, os iogues, com os dois olhos, olhando pra ponta do nariz, quase como se fosse imitando o estrabismo, quando você envesga os olhos, pra poder dar mais abertura pra terceira visão. E o que acontece quando esse chakra está em desequilíbrio? Você vê pessoas, por exemplo, só vendo catástrofes. A pessoa passa a ter uma visão pessimista da vida. As pessoas ficam com um descontrole emocional, com irritabilidade e geralmente com muita estafa. Então, quando você percebe que esses videntes, inclusive tem dois videntes aqui no Brasil, duas mulheres que só falam desgraça, elas só falam coisas ruins, coisas que vão acontecer, que fulano vai morrer. Não estou dizendo que cada um tem sua capacidade, mas quando elas começam a ver muita desgraça, o sexto chakra está em desalinho. E como é que a gente consegue abrir a terceira visão? Através da meditação, da prática divinatória, quanto mais você pratica o tarot, mais vai abrindo o terceiro olho, músicas instrumentais, de mantras, o desenho de unhantra. Isso aqui é um desenho. Quando você medita sobre esse desenho, você também está abrindo a sua terceira visão. E basicamente, cultivar o silêncio. Quais são os sintomas da pessoa quando ela abre a terceira visão? As pessoas experimentam ficarem mais intuitivas, os sentidos ficam mais apurados, há uma melhora na atenção, os sonhos são muito vivos, parece que você está conversando com a pessoa realmente, e você consegue prever situações de futuro com muita qualidade. Também existe um aumento do sentimento de devoção. A pessoa consegue ter e sentir uma verdadeira paz e equilíbrio. E claro, a terceira visão concede muita sabedoria. Quanto tempo demora para a gente abrir a terceira visão? Eu abri pequena. Eu lembro que eu já era muito médium, muito mediúnica. Eu previ as coisas. Eu conto essa história, inclusive. Eu estava com oito anos, quando eu fui numa festinha de criança, e comecei a ver algumas situações. Eu lembro que as crianças fizeram uma fila para consultar comigo, e eu acabei, inclusive, apanhando do dono da festa, porque toda a tensão ficou em mim. Até os pais do menino foram pedir desculpa, eles foram pedir desculpa para minha mãe no outro dia em casa, porque ele acabou me batendo. Então, com oito anos, eu já tive essa percepção do terceiro olho aberto. Como eu falei para vocês, oito, nove, dez, doze, até os dezesseis. Nas mulheres, essa terceira visão fica aberta, também com vinte e dois, vinte e três. Até nos meninos fecha mais rápido, e nas meninas pode continuar até os vinte e cinco anos, tá? Então, tudo vai variar de pessoa para pessoa. E qual que é a cor desse chakra e desse olho? Aquele azul que eu mostrei para vocês, que é esse daqui, olha que bonito. E ele vai proporcionar para você, por ser a cor azul, uma limpeza na tua vida. Ele é chamado de Adna, e ele não tem elemento que corresponde ao mundo físico. Então, a gente associa a luz, ao éter, que é o universo dos anjos, como seu elemento. Outras correntes consideram que assim como o chakra do coração, ele está associado a ter poder sobre os cinco sentidos e sobre os quatro elementos, mais um, que é o éter. Gostaram de aprender sobre a terceira visão? Então, existem mantras, por exemplo, quando você faz I, E, O, U, A, AN. O AN é um mantra que abre a tua terceira visão, o AN. Só que você tem que fazer mais prolongado, né? Então, eu tenho I, E, E, O, U, U abre o coração. A abre a garganta, o laríngeo. A, AN, AN. Aqui também na moleira, abre com AN. Então, esse som, AN, é que você tem que continuar. Ele não é AN, né? Ele é bem prolongado. É que eu não vou me estender muito no vídeo, mas seria mais ou menos assim, ó. AN, 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 AN. Até você terminar o som. Então, ele teria essa faculdade. Só que você teria que ir do I, E, O, U, A, AN. E sempre prolongado. Aí você consegue abrir esse chakra. Se bem, olha, hoje no YouTube você encontra os sons dos chakras, né? Os sons dos mantras que a gente faz para poder ativar. Ele é um chakra do bem. Então, não precisa ter medo, tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Namaste, gratidão por um dia super de luz para vocês. E aí E aí E aí E aí Obrigado.